A gente está aqui em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, na central nuclear Almirante Álvaro Alberto, onde ficam as únicas duas usinas nucleares que a gente tem no Brasil. Angra 1, que é esse prédio aqui que tem um cilindro com uma abóbada em cima, ela começou a ser construída em 1972, ficou pronta em 1982 e começou a operar comercialmente em 1985. Do lado dela, aqui onde parece um planetário com essa chaminé imensa, está a Angra 2, começou a ser construída em 81, entrou em operação em 2001. E aqui também está sendo construída Angra 3, a previsão de começar a funcionar é 2025. Por que escolheram Angra dos Reis, esse paraíso aqui, para construir as três usinas? Por dois motivos, primeiro que Angra dos Reis está bem perto de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são cidades que consomem muita energia elétrica. E o segundo motivo é que é muito importante usar a água do mar para a refrigeração, você vai entender daqui a pouco. Antes de qualquer coisa, vamos entender como funciona a usina. E ela é bem simples, é bem parecida com uma usina termoelétrica diesel, com a diferença de que, em vez de gerar calor queimando diesel, você gera calor por fissão nuclear. E a geração de calor acontece aqui, isso aqui é um reator nuclear, aqui vão estar as barras que tem urânio, e isso aqui é a água. Essa água vai esquentar até 320 graus Celsius, e um detalhe, ela não vai virar vapor. Não vira vapor porque aqui tem um pressurizador que mantém a pressão muito alta, e essa água começa a circular. Ela vem circulando até chegar dentro disso aqui, isso aqui é um gerador de vapor. Tem outra água aqui, essa água não entra em contato com essa, tá? Essa aqui eles chamam de circuito primário, porque é o que passa pelo reator, e essa aqui de circuito secundário. A água que saiu super quente lá do reator vai entrar por aqui, ela vai passar por dentro desses caninhos, e depois vai voltar para o reator. Lógico que ela vai voltar numa temperatura mais baixa do que ela entrou, porque trocou calor com a água do sistema secundário, aquela água que não entra em contato com nada que seja radioativo. Ela vai entrar por aqui no estado líquido, vai trocar calor aqui dentro, e depois vai sair aqui já na forma de vapor que vai para a turbina. Funciona mais ou menos como um catavento, ela começa a soprar a turbina, a turbina gira, é uma força muito grande, e vai fazer girar um gerador de energia que está aqui, e depois disso a energia vai para a casa das pessoas. Esse vapor, ele precisa condensar, ele precisa virar água líquida de novo para ser usado mais uma vez. Essa água tem que ser extremamente pura, então você não pode ficar colocando água nova, ficar trocando água toda hora. Então, aqui existe um condensador. Eles usam água do mar, essa água é do sistema terciário, vale prestar atenção que a água do mar não entra em contato, nem chega perto do reator, e ela vai esfriando esse vapor que chega aqui, uma hora o vapor vai virar líquido de novo, ele vira líquido, volta aqui para o gerador de vapor, então a gente tem mais um circuito fechado de água aqui, e esse circuito de água do mar. Uma coisa que você pode perguntar, não seria muito mais fácil você ferver a água direto no reator e tocar a turbina sem passar por esse trocador, por esse gerador de vapor? Pode até ser, só que aí você teria essa água que está em contato direto lá com o combustível, passando pela turbina, isso fica muito mais perigoso, a usina fica mais insegura. Então, desse jeito aqui, essa água fica toda guardadinha lá, é ela que entra em contato com o urânio e a usina é muito mais segura. Agora, presta bem atenção numa coisa. Aqui está o reator, aqui está o gerador de vapor. Está vendo que existe um quadrado cinza em volta deles? Isso aqui é a contenção. Em Angra 1, ela é um prédio cilíndrico, com uma abóboda esférica em cima e embaixo, e em Angra 2, ela é uma esfera perfeita, é aquilo que você vê de longe, que parece um planetário. Esse aqui é um pedaço da parede de contenção de Angra 1, que ela foi tirada durante uma reforma, fica aqui em exposição, dá para você perceber a largura dela. E por dentro dessa parede ainda vai existir uma camada de aço de 3 centímetros em volta do prédio inteiro também. Por que precisa de tanta proteção assim? O que exatamente tem lá dentro? O que tem lá dentro é o coração da usina, é o reator nuclear. Aqui a gente tem uma baquete bem bacana, a água vai entrar pelo lado, descer, depois ela sobe pelo meio das barras de combustível, então ela vai esquentando, esquentando, esquentando e sai por aqui. Você deve ter imaginado que a casca disso aqui não é uma coisa fininha não, né? Olha, eles têm uma réplica aqui, é uma camada de chumbo e uma de aço, que somam 57 milímetros. Para ter uma ideia do tamanho do reator, aqui está uma pessoa em escala, a gente vê que ele é o tamanho de um prédio, né? Aqui a gente consegue ver o elemento combustível real, tá? Isso aqui não tem urânio dentro, mas é exatamente isso que tem lá dentro do reator. São 235 caninhos desse aqui, nesse conjunto que você está vendo, esse conjunto chama elemento combustível, e dentro de Angra 1, por exemplo, tem 121 conjuntos desse aqui. Aqui dentro do caninho vai uma pastilha de dióxido de urânio, são um monte de pastilhas empilhadas, elas têm mais ou menos o diâmetro de uma moeda de 10 centavos, um pouquinho menor, mais ou menos dessa altura, e uma pastilha dessa, só uma, equivale aproximadamente a 22 caminhões de óleo diesel em quantidade de energia que ela pode gerar. Dentro de uma usina, tem aproximadamente 17 milhões de pastilhas. Então você faz a conta que cada pastilha equivale a 22 caminhões, você tem uma ideia de quantos caminhões de óleo diesel equivale o urânio que tem dentro da usina. E o que acontece exatamente aqui dentro? Por que o urânio esquenta tanto, gera tanta energia? Pensa no núcleo de um átomo de urânio. Tá certo, vai, é meio estranho pensar no núcleo do átomo, afinal de contas, você nunca viu um átomo, nem eu nunca vi um átomo, mas a gente pode representar o núcleo do átomo de urânio mais ou menos assim. Ele tem 92 prótons e 43 nêutrons. A soma disso aí dá 235, é por isso que a gente chama de urânio 235. Se você jogar um nêutron externo, se um nêutron vier de fora e bater nesse núcleo, ele vai quebrar em dois. Essa quebra a gente chama de fissão e por isso que a gente fala fissão nuclear, porque você está quebrando o núcleo do átomo e é por isso também que chama usina nuclear. Então a gente quebra o núcleo do átomo de urânio, ele divide em dois e esses dois vão virar outros átomos, vira, por exemplo, plutônio ou vira criptônio, pode virar uma série de outras coisas e esses subprodutos da quebra do urânio, eles são radioativos também, esse é um problema, porque a gente acaba gerando coisas radioativas que a gente não precisava delas, é isso que vai acabar sendo um lixo atômico. Quando acontece essa quebra, é liberada muita energia, mas muita, muita, muita energia e é essa energia que vai esquentar a água, é essa energia que vai esquentar essas barras que a gente acabou de ver. Mas aí tem um detalhe legal. Quando a gente quebra o núcleo do átomo de urânio, além de energia, também são liberados dois ou três nêutrons. Esses nêutrons vão sair e bater em outros núcleos de átomos de urânio, que também vão quebrar, liberar energia e também liberar dois ou três nêutrons, que vão bater em outros núcleos de átomos de urânio, que vão quebrar, liberar dois ou três nêutrons, você entendeu, né? Vai acontecer uma reação em cadeia e que vai liberar muita, muita, muita energia. Mas uma questão importante, depois que começa essa fissão do urânio, a reação em cadeia, tem como a gente frear, tem como a gente controlar isso? Tem, tem um mecanismo aqui no reator para frear. Existem umas barras, essas barras são feitas de cadmio, prata e índio. E elas descem no meio aqui do elemento combustível. Quando elas descem, elas impedem que os nêutrons consigam chegar até outra barra. Então, freando esse movimento dos nêutrons, isso vai fazer com que a fissão nuclear fique muito pequenininha e aí vai praticamente parar o reator. Pensando em frear a fissão, tem uma coisa importante, jamais pode acontecer o contrário. Você nunca pode perder o controle da fissão nuclear. Se faltar água aqui dentro, as barras de elemento combustível vão começar a esquentar demais. E aí você pode chegar a 4, 5 mil graus Celsius e elas vão derreter. E se elas derreterem, isso aqui vai misturar tudo, vai virar uma fissão nuclear descontrolada. E aí... E é lógico que se faltar água, também existe um mecanismo de segurança para que isso não aconteça. A água que corre dentro do reator, ela tem um pouquinho de ácido bórico. Isso acontece porque o boro, ele é capaz de absorver nêutrons. Então, o boro acaba servindo como um freio para a fissão nuclear. Então, o ajuste da fissão nuclear, o ajuste fino, é feito pela concentração de ácido bórico na água. Quanto mais ácido bórico você coloca, mais você consegue frear a fissão nuclear. Aqui a gente tem água pura desmineralizada para repor a água do circuito primário e atrás de mim está uma água com uma concentração muito alta de ácido bórico para se acontecer alguma emergência, se vazar a água do reator, por exemplo, eles conseguem repor rapidamente com isso aqui. Como você deve ter imaginado, a água que passa pelo circuito primário, lá o reator, e a água que passa pela turbina tem que ser absurdamente pura. Então, eles têm uma estação de tratamento aqui que desmineraliza a água, tira os minerais dela para não ter cálcio, não ter nada disso, e também tira o oxigênio. Isso vai evitar que a água corroa os canos por dentro ou que ela entupa qualquer coisa aqui. Monitorar a qualidade da água que passa por dentro da usina é tão importante que aqui a gente está no laboratório que eles têm uma amostra de cada ponto do circuito secundário. Então, essa água está passando por um lugar, essa água está passando por outro. Eles vão ver o pH, vão ver o oxigênio, os materiais sólidos que estão depositados ali, os cloretos, tudo isso é importante para não ter nenhum vazamento. O controle do secundário está aqui, o do primário já pode ser que tenha alguma coisa radioativa, então a gente não pode entrar lá ver. E o mais doido é que a maioria das análises da água aqui são feitas de um jeito automático. Então, olha aqui esse painel, tem vários instrumentos de análise. Se tiver alguma coisa que tem um parâmetro errado, alguma coisa que está fora do padrão, já é mandado um aviso automaticamente para uma central para corrigir o problema. Uma curiosidade bacana, aqui é a porta da entrada do edifício que dá acesso à área isolada de Angra 2. Por uma questão de segurança, lá dentro a pressão é negativa, a pressão é menor do que a ambiente. Então, se acontecer algum acidente, se vazar alguma coisa, esse material radioativo nunca vai sair. Sempre o que está fora vai entrar e não o que está dentro vai sair. Olha que legal para a gente entrar, tem uma eclusa. Então, eu vejo aqui a luz está verde. Essa porta é pressurizada, ela consegue segurar a pressão. Agora, fechou a porta, a gente está aqui dentro, a pressão aqui está diminuindo para igualar com a pressão do outro lado. Quando igualar, a gente vai poder abrir a porta. Olha a espessura. Aqui o ar já é mais rarefeito. Não sei se dá para perceber respirando, mas aqui já não é mais uma atmosfera, como se a gente estivesse andando de avião. E eis que o vapor aquecido chega na turbina. Olha só, está vindo por esses dutos imensos aqui. SVP significa sistema de vapor principal. Vai entrar lá para a primeira turbina, que é a turbina de alta pressão. Ela fica protegida por essa carapaça de aço aqui, porque lá dentro está cheio de equipamentos sensíveis, então é bom ninguém trombar com eles e desregular o funcionamento da turbina. Mas também serve para proteger a gente. Se qualquer coisa explode lá dentro, tem esse capacete imenso aqui para proteger. Isso aqui é a velocidade de rotação da turbina. Ela trabalha em 1.800 rotações por minuto. Opa, está dando uma diferença, mas ela já volta para duas diferenças. Melhor sair daqui. Acabei de perguntar para o pessoal o que significa essa placa aqui, perigo de trip da usina. Tipo, o perigo de alguém sair viajando aqui dentro. Não, trip é o seguinte. Esse aqui é um equipamento essencial para o funcionamento da usina. Tem vários aqui. Controla uma parte muito importante, que é a circulação de água. Se eu mexer em qualquer coisa aqui, ele vai parar de funcionar e por uma sequência de segurança, tudo vai parar de funcionar. Então, se eu fizer porcaria aqui, a usina simplesmente para. Isso significa perigo de trip. Supervisor de operação me deu autorização para abrir a porta e dar uma espiadinha lá dentro. Caramba, olha só que doido. A gente conseguiu entrar aqui na turbina principal da usina nuclear de Angra 1. Ela fica aqui dentro. Você consegue ver esses dutos que injetam o vapor dentro da turbina. Do lado dela tem umas válvulas de controle. São elas que controlam a entrada do vapor. Caso precise parar, são elas que vão ter que travar todo o mecanismo. Aqui a gente consegue ver já o eixo saindo. Ele ainda vai passar por mais duas turbinas. Essas duas turbinas aqui são as duas turbinas de baixa pressão. O que acontece? O vapor sai lá da turbina principal, da de alta, mas ele ainda tem muita energia. É uma besteira você jogar esse vapor fora e já condensar ele. Então, ele passa por um reaquecimento e é injetado de novo nessas turbinas para gerar mais energia, para dar mais força aqui para o gerador. E finalmente, acoplado a tudo isso, a gente tem o gerador. Aqui dentro, você já deve ter visto em outros vídeos do Manual do Mundo como é que funciona. É como se fosse um alternador de carro ou mesmo um motor elétrico comum. No meio, a gente tem várias bobinas. Em volta, a gente tem outro conjunto de bobinas. Uma delas vai estar sempre ligada, funcionando como se fosse um eletroíma e vai induzir uma corrente elétrica no outro conjunto de bobinas. E é assim que funciona a geração de energia. Isso aqui resume bem o circuito de água secundário. O vapor está chegando de lá. Ele vai trabalhar lá na turbina, depois vai ser resfriado, vai virar água líquida de novo. É devolvido lá para o gerador de vapor para entrar no estado gasoso mais uma vez e voltar para cá. Para garantir que não teve nenhum vazamento de radiação, esse aqui é um detector. Ele está medindo o vapor e vendo se não tem nada radioativo nele. Mas Iberê, você mostrou a turbina de Itaipu, não vai mostrar a Triangra. Você está com medo de ser contaminado? Não contavam com minha astúcia. Esse aqui é o rotor da turbina de baixa pressão. O que é o rotor da turbina? É a parte que se move. Aqui é que o vapor vai bater e vai fazer essa turbina girar. A gente não fala que isso aqui é a turbina porque a turbina é tudo, incluindo o casco que tem em volta dela. E ela é sim muito parecida com a que a gente tem no avião e não é por coincidência. Essas duas turbinas trabalham com substâncias no estado gasoso em altíssima pressão. Uma coisa bacana de ver é que ela tem um desgaste aqui. Não é porque bateu em areia, nada disso não. Isso aqui é um desgaste causado pela água. E é lógico que essa aqui não está em funcionamento, né? Está aqui do lado, separada para manutenção. Uma das coisas que eles vão fazer é corrigir esse desgaste. Dá só uma olhada no tamanho do eixo. Quando eles colocarem isso aqui de volta, tem que ser muito bem alinhado e balanceado. Senão esse negócio vira um motor fora de centro, vira um vibracol, vai tremer o prédio inteiro e é super perigoso. Então é feito um trabalho com muito esmero para a gente não sentir nada igual a gente não está sentindo agora. Praticamente vibração nenhuma. Só um pouquinho. Fala aí, será que um cabo desse aguenta em sal, submarino do Manual do Mundo? A gente entrou também na turbina de Angra 2, só para comparar. Então essa aqui é a geração de energia de Angra 2. É bem parecido. A gente tem uma turbina de alta, três turbinas de baixa e depois o gerador. Ela está mais bagunçada assim porque está em manutenção. Eles estão trocando combustível. E aquele gerador é responsável por 2% da energia gerada no Brasil e é o maior do Hemisfério Sul. Você pode estar estranhando que ele seja maior que Itaipu, mas é que Itaipu é dividido por 20. São 20 geradores ao mesmo tempo. E aqui é um só para Angra 2. A energia sai do gerador e é transportada por cabos que ficam dentro desse tubo imenso. E aqui existe um disjuntor gigante, um interruptor imenso que em caso de emergência ele pode ser acionado. E aí ele vai desligar, vai cortar a energia. A energia sai do gerador a 19 mil volts. Por incrível que pareça, isso é pouco para transportar. Então esses transformadores aqui vão converter para 500 mil volts. São três, um para cada fase. E se um deles falhar, já tem um irmãozinho pequenininho esperando aqui do lado. E a parte da usina acaba aqui. A eletronuclear entrega a energia para Furnas. Tem essa subestação aqui deles que vai transportar a energia até o sistema brasileiro para chegar na sua casa. Depois que o vapor sai da turbina, ele precisa virar água líquida de novo. Então ele tem que ser resfriado. Na maioria das usinas nucleares, você vai ver aquele copo de ponta cabeça que é meio que um símbolo de usina nuclear. E não vai ver isso aqui. Porque aqui eles captam a água direto do mar para resfriar. Então a gente está aqui do lado da captação, que é de onde eles vão tirar essa água. E é importante frisar que ela não vai entrar em contato em momento nenhum com o urânio, nem com aquelas barras que a gente viu. Para não pegar nenhum golfinho ou nenhuma tartaruga, existe uma rede que é passada ali e vai até o fundo do mar. A gente consegue também ver um muro de pedra que serve para conter alguma onda mais forte que possa atingir a usina. A segunda filtragem da água é feita por essas grades de metal. Elas são imensas, mas elas precisam ser removíveis porque para a sujeira aqui e de vez em quando o pessoal precisa limpar. A última etapa da limpeza são telas rotativas. Funciona como se fossem peneiras que estão passando aqui. Enquanto a água filtra num ponto delas, outro ponto já vai sendo lavado. Olha só. E finalmente a água pode ser bombeada lá para dentro. Cada bomba dessa daqui é capaz de mandar 20 metros cúbicos por segundo. 20 mil litros por segundo. No total, as usinas usam 100 mil litros por segundo. Esse aqui é o condensador. É onde chega a água do mar. Ela entra dentro desses tanques gigantes aqui e vai passar por caninhos de titânio. Cada tanque verde desse aqui tem 12 mil caninhos de titânio. O vapor que sai da turbina, na hora em que passar perto desses caninhos, a temperatura vai cair e ele vai condensar. E é assim que a gente consegue transformar a água do vapor em água líquida de novo. Olha que legal, a água entra por aqui. Eu estou sentindo que está geladinho. Está um pouco mais frio que o meu corpo. E ela sai por aqui. Está bem morno já. Termômetro ali marcando quase 40 graus. A água que foi condensada, ela fica guardada num poço que eles chamam aqui de poço quente. Depois dessas bombas, vão pegar e devolver a água para o sistema para ela ser aquecida de novo e voltar para as turbinas nesse ciclo. A gente não vai poder entrar na área controlada, mas pelo menos aqui a gente vai conseguir ver qual é o nível de exigência, qual é o nível de segurança para quem entra lá. Todo mundo que trabalha aqui nesse prédio tem que receber um curso e também fazer um exame médico. E aí ela vai ganhar isso aqui. É um dosímetro. Aqui dentro existe um cristal que vai acumulando radiação. Então conforme a pessoa se expõe à radiação, tudo vai ficando registrado aqui. Depois pode ser feito um teste de laboratório para saber o quanto de radiação ela recebeu. Isso aqui vai no peito, porque é o lugar que fica mais exposto. Um outro equipamento obrigatório para entrar aqui é esse. É um dosímetro digital. Ele mede eletronicamente a radiação que você está recebendo. E você precisa colocar ele nessa catraca, onde a pessoa vai digitar as informações dela, vai ser identificada. É a partir desse momento que se a pessoa for entrar numa área contaminada, ela tem que vestir aquele famoso macacão amarelo que as pessoas usam dentro de uma usina nuclear. Tem alguns ali, dá para a gente ver. Existem algumas pessoas que acham que aquilo protege contra a radiação. Não é isso não. Funciona como se fosse um jaleco mesmo, um tecido comum. E a função dele é só fazer com que, se você tiver contato com alguma coisa contaminada, ela fique presa no macacão e não presa na sua roupa. Na hora de sair, você tira o macacão e a coisa contaminada fica aqui dentro. Na hora de sair, também existe um controle. Tem aqui quatro portais. Eles são equipamentos que você entra e ele vai medir se tem alguma radiação em você, se você está contaminado de algum jeito. Se for positivo, você vai ter que dar um passo para trás e descobrir onde está essa contaminação para você não levar junto. Depois que deu tudo certo, você sai com o dosímetro, passa ele na máquina e o computador vai registrar qual foi o nível de radiação que você recebeu e ao longo de meses isso vai sendo controlado. Para a usina e todos os seus sistemas de segurança funcionarem, ela precisa de energia elétrica que vem de fora, porque se um momento ela parar, tem que ter alguma coisa que alimente a usina. normalmente isso é feito com energia elétrica, igual a gente tem em casa. Mas e se de repente cai um poste, uma torre de transmissão que traz energia para cá? Eles vão ligar essa belezinha aqui. Isso aqui é um motor a diesel V18, ligado a um gerador, que é capaz de gerar 3,5 megawatts de energia. É praticamente uma segunda usina aqui dentro. E eles têm quatro dessas. Quando o urânio já está acabando e gera muito pouca energia, eles precisam jogar fora aquelas barras de metal que a gente viu. O problema é que lá dentro está cheio de material radioativo e que vai continuar radioativo por muitos e muitos e muitos anos. Vai continuar radioativo enquanto eu estiver vivo, você estiver vivo, seus netos estiverem vivos, seus tetranetos estiverem vivos. Ele é tirado com muito cuidado de dentro do reator e vem por baixo d'água até esse prédio que a gente está vendo aqui. Ele vai ficar guardado no fundo de uma piscina, porque a água protege o ambiente dessa radiação. Isso é o lixo nuclear. Todo combustível que foi usado durante a história de Angraum, durante esses 36 anos, está guardado aí dentro desse prédio. A gente não pode entrar nesse depósito, mas a gente vai entrar onde ficam guardados os rejeitos do que não é combustível. As roupas, as ferramentas, filtros, tudo que foi contaminado e precisa ser armazenado. Agora eu vou ter o meu dosímetro. A gente veio aqui para a sala de controle porque ninguém fica lá dentro mexendo nos tambores que estão armazenados. Tudo é feito daqui, que é uma sala completamente blindada. Só para vocês terem uma ideia, esse vidro aqui, onde a gente consegue enxergar lá dentro do depósito, é um vidro plúmbico. Tem chumbo no vidro. Isso quer dizer que se tiver alguma substância radioativa exatamente aqui na frente, não chega nenhuma radiação em mim. O ambiente lá dentro também é totalmente controlado. Então existe uma ventilação especial, passa por diversos filtros, e lá dentro eles têm vários sensores para medir a qualidade do ar, tem marcação nos tambores, dizendo qual é a radiação de cada tambor. E até a ponte que transporta esses objetos tem um sensor de radiação. Tudo que entra aqui tem que ser transformado em sólido. Então se você tiver qualquer resíduo líquido ou pastoso, ele tem que ser misturado com alguma coisa para se transformar em sólido. E aí que vai ser guardado dentro de um tambor, dentro de alguma caixa, que normalmente tem algum tipo de blindagem também. Então aquela imagem que você tem da pessoa abrindo aquele tambor verde, fluorescente, cheio de meleca dentro, não é bem assim. Vai estar tudo compactado e sólido. A gente está saindo, você vai ver que tem vários jeitos de medir se tem alguma contaminação em mim. Primeira delas, meu dosímetro está marcando zero. Aparentemente não fui submetido a nenhum tipo de radiação. O segundo controle é esse contador Geiger, eu tenho que passar no meu corpo inteiro para ver se tem alguma área contaminada. Os objetos são colocados dentro dessa máquina também, que vai analisar se tem alguma contaminação. E por último, eu ainda passo num portal que também vai ler se eu me contaminei de alguma forma. Se acontecer qualquer emergência, é nessa sala aqui que um grupo vai se reunir para tentar controlar a situação. Para você ter uma ideia, no computador você consegue ver todas as informações da usina. Eu coloquei numa tela aqui que mostra a direção do vento aqui em cima, no sentido nordeste. Se a gente tiver, por exemplo, uma nuvem radioativa que escapou da usina, você vai saber para onde ela vai caminhar. Nesse mapa aqui, você já consegue saber onde você vai informar para a defesa civil que essa nuvem está caminhando. A gente chegou na sala de controle, no cérebro de Angra 1. O que é uma sala de controle? É o lugar em que você tem a leitura de todas as máquinas. Então, você sabe a temperatura, a rotação, a pressão, tudo que você consegue ver por aqui. Você consegue controlar essas máquinas daqui e também tem avisos de emergência. Então, se acontecer algum problema que está muito fora do parâmetro, já vai acender uma luz aqui e você sabe quais são as medidas que você tem que tomar. É claro que ninguém sabe tudo isso de cabeça, como operar um negócio desse. Então, aqui você tem manuais. Manual para um controle normal, manual para se tem alguma coisa anormal e um manual para emergência. Acendeu uma luz esquisita, você já sabe o que tem que fazer por aqui. Trabalhar na sala de controle não é tarefa para qualquer um. Para a pessoa poder operar isso aqui, tem que fazer um curso de dois anos e meio. É por isso que todos esses botões que você está vendo agora não são reais. A gente está em uma sala de simulação que ela é idêntica à sala de controle. Até a cor do piso é igual, para você ter uma ideia. E é aqui que eles fazem treinamento para qualquer situação de emergência. Então, se tiver um vazamento, por exemplo, o que o operador vai ter que fazer para resolver isso? Ele treina aqui, então tem computadores, estão ligados aqui, como se fosse um simulador de avião que simula uma situação de emergência e aí a pessoa vai ter que tomar todas as atitudes aqui para consertar o que aconteceu. Eu pedi para o pessoal aqui para a gente simular um desligamento da usina, que é uma coisa muito ruim se acontecer. É nesse botão aqui, se eu virar, eu desligo o reator. Antes de virar o botão, eu vou te explicar três coisas para você entender o que vai acontecer. Aqui a gente tem um indicador da temperatura da água que está saindo lá do reator. 320 graus. depois ela volta na hora em que ela é usada lá para gerar vapor, ela volta 284. Ali em cima, a gente tem esses quadros de luzes cheios de coisas escritas, são os alarmes. Então qualquer coisa de errado que acontecer e tiver que soar um alarme, vai acender uma dessas luzes aí. Você pode perceber que elas ficam em um lugar bem alto, que é para qualquer pessoa que estiver na sala de controle prestar atenção se tem alguma luz acesa. E a terceira coisa são essas luzes vermelhas, elas indicam as barras, estão lá dentro do reator, que elas bloqueiam os nêutrons. Lembra que eu falei que algumas barras conseguem parar o reator? Estão aqui. Elas estão lá em cima nesse momento, elas não estão dentro do reator, não estão no meio do combustível. Se elas descerem, significa que elas estão parando a fissão nuclear. Ai, ai, ai. Vocês não estão vendo atrás dessa câmera está cheio de gente aqui que eles estão loucos para ver também como é que esse triplo reator. Bora lá? Um, dois, três e... Ó, começou a soar tudo quanto é alarme, as barras caíram na mesma hora, isso quer dizer, os nêutrons já não estão conseguindo mais alcançar os átomos de urânio. Essa temperatura aqui vai ter que baixar, ó, a água parou de esquentar, já, 320 já foi para 292. Aqui a pressão da água já caiu pra caramba também, acendeu tudo quanto é alarme. E eu não fiz o curso de dois anos e meio pra saber o que fazer nessa situação. para saber o que faz